Alunos do quinto ano de uma instituição de ensino em Pato Branco transbordam de emoção ao ver a geladeira solidária repleta de alimentos. Para eles, a realização desse projeto é motivo de profundo orgulho e satisfação, pois sabem que estão fazendo a diferença na vida das pessoas que lutam contra o câncer. Eu acho que é um projeto muito legal, porque as pessoas que estão no hospital de câncer, além de gostar, elas vão se sentir bem, né? E elas vão se sentir acolhidas, né? E vão se alimentar bem. Ajuda bastante gente e tem pessoas que precisam bastante desse alimento. O projeto Geladeira Solidária teve início em março de 2022 e já completa um ano de existência. Ele consiste na arrecadação de 50 lanches por semana, doados pelos alunos da instituição e entregues ao Hospital do Câncer de Pato Branco. O projeto tem o objetivo de atender com alimentação as famílias que trazem pacientes para fazer o tratamento do câncer no Hospital do Câncer e precisam de um lanchinho para estar ali. Às vezes o tratamento demora, fica a manhã inteira, o dia inteiro, às vezes mais de um dia. Então, esse lanche para eles é muito importante, porque é uma forma de acolher eles nesse momento também tão difícil, né? Do tratamento, que não é fácil, e desse momento que eles estão ali esperando. Há 25 anos, o Hospital do Câncer de Pato Branco tem sido um importante centro de atendimento para pacientes de 22 municípios. Diariamente, mais de 150 pessoas são acolhidas pela equipe do hospital. As doações são importantes, pois ajudam a diminuir os custos com alimentação, permitindo que os pacientes e seus acompanhantes possam se concentrar no tratamento e na recuperação. São muitas pessoas que vêm de fora, então tem pacientes da região que saem de casa 4 horas da manhã, sem tomar café, e chegam ali, e é ali naquele momento que eles conseguem fazer uma refeição. Às vezes é a única refeição que eles fazem no dia. Infelizmente, tem dias que faltam, sabe? Então, a gente faz até um apelo para a comunidade, para quem tiver interesse de nos ajudar, entre em contato com a fundação e a gente vai estar passando mais informações de como poder estar ajudando.